Música Olha ontem durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de UBAR Presidente da Câmara, vereador José Roberto Reis Filgueiras Fez um pronunciamento de repúdio ao diretor da Arçai Por uma postagem em suas redes sociais, veja aí Música Boa noite vereador EDI Presidente exercício dessa casa, demais vereadores Boa noite a todos aqui presentes, imprensa Todos aqueles que nos acompanham aqui pela nossa transmissão Vou ler aqui um texto que eu fiz aqui hoje à tarde Em relação à declaração do diretor-geral da Arçai Um total desrespeito com a população mineira Sobretudo a população do interior de Minas Gerais Hoje me senti enojado, jamais poderia imaginar Que o diretor-geral da Arçai pudesse publicar no Instagram da instituição Uma nota tratando o absurdo e total desrespeito Praticado com os mineiros como sendo justiça tarifária E mais, a Lega está encerrando um período de privilégios tarifários Concedido à minoria Pois bem, senhor diretor Quer dizer que o senhor considera justiça cobrar do mineiro por serviço que não é prestado Justiça para o senhor é o pobre arcar com os custos de uma obra Quando esse custo deveria ser contrapartida da concessionária Pelo direito de explorar o serviço de água e esgoto Histórica redução de tarifa Histórica redução de tarifa média da Copasa Uma obra, senhor diretor O que o senhor fez foi reduzir os pagamentos Pela prestação de serviço na capital de Minas Gerais E obrigar o cidadão do interior a arcar com o pagamento da diferença Estamos vigilantes, senhor diretor da SAI Manipular dados Quando se tem mais da metade da população do estado Sediada na região metropolitana Que conta com mais de 12 milhões de pessoas Enquanto todo o estado de Minas, incluindo a região metropolitana Conta com população aproximada de 20 milhões O que tínhamos aqui no interior não era privilégio Pagávamos muito caro por serviço que não era e não é prestado O senhor está forçando Que um povo sofrido e sacrificado Fique ainda mais carente devido ao empobrecimento imposto pela tarifa da Copasa Não é justo pagarmos pela diminuição dos valores pagos Por quem já tem o seu tratamento, o seu esgoto tratado A população da região metropolitana Pode até eleger o senhor no próximo pleito Porém, será custa do sacrifício de milhões de mineiros Pense nisso, senhor diretor E o que deixa indignado Ele vai para as redes sociais da SAI O Instagram está lá no Instagram da SAI Pode todo mundo consultar Ele comemorando uma decisão do Tribunal de Minas Gerais Que derrubou uma ação da Justiça Que indeferiu Vou ler aqui A Justiça indeferiu em segunda instância A ação da Defensoria Pública de Minas Gerais contra a SAI As defensoras estavam pedindo Que fosse revogada a resolução Ele está comemorando Que o juiz indeferiu O senhor Antônio Claré Vou chamar o senhor pelo nome As pessoas que estão nos assistindo As pessoas que estão aqui presentes Saiba quem é o senhor Já sabemos que o senhor é um candidato a deputado estadual O senhor quer eleger Quer se reeleger Quer aumentar a popularidade do senhor Dando os benefícios para a região metropolitana Onde tem um esgoto tratado O vereador Edeir O vereador Gil esteve comigo lá Presenciou isso Ele tem Ele está privilegiando uma região Que tem o seu esgoto tratado Contra a partida Dizendo aí Escondendo a tarifa Que está fazendo justiça social E está impondo esse valor Absurdo Para a população do interior No caso de Ubar Que não tem o seu tratamento de esgoto Temos apenas a coleta Aumentando 50% Só tinha que ter vergonha Senhor diretor De fazer um absurdo desse Comemorar uma notícia dessa Tinha que ter vergonha Só tinha que estar aqui A SAI É uma agência fiscalizadora Tinha que estar lá fiscalizando O terreno do povo Não é comemorando aqui Uma ação judicial Contra o povo não Por mais que o senhor insista dizer Que está corrigindo uma tarifa Uma injustiça tarifária E que Belo Horizonte Pagava por nós O senhor sabe Que isso não é verdade O que nós pagávamos aqui 25% Era o suficiente Para que nós Cobrisse toda A cobrança Da coleta de esgoto E a manutenção Aí o senhor vem falar aqui Vem falar em justiça tarifária Vem aqui em Ubar Vem aqui Pega as contas de água Que nós estamos recebendo De 400 reais aqui De 500 reais As pessoas estão deixando De fazer compra Comprando só o básico Para poder pagar Conta de água Vindo até dos vereadores Pedindo cesta básica Pelo amor de Deus Me ajuda aqui Vem aqui em Ubar Eu queria ver Se o senhor tinha coragem De andar Como nós vereadores Andamos aqui no povo Aqui No meio da população E o senhor tinha que vir aqui Para o senhor ver Se essa justiça tarifária Que o senhor fala tanto nela O que o senhor defende Nas redes sociais Do senhor Pode ir lá Quem quiser conferir Olha no Instagram Da Arsai Está lá Todo dia ele coloca Uma notinha lá Então É inaceitável O senhor vir Para as redes sociais Defender Um absurdo desse Comemorar Comemorar A derrota do povo Porque isso aqui Essa cobrança indevida O senhor autorizou A Copaz A roubar dos mineiros A roubar desse povo Do povo do interior Que não tem condições De pagar um absurdo desse Nós não estamos Contra o pagamento Nós estamos Contra o pagamento Do serviço Que nós não temos Hoje nós não temos O tratamento de esgoto Se nós tivéssemos O tratamento Até aceitaríamos A pagar uma Tarifa justa Hoje da forma que está O senhor está brincando O senhor está brincando Com o povo mineiro Principalmente A população pobre Do nosso estado Muito obrigado Presidente Realmente um absurdo Concordo com o vereador Porque realmente Não dá para pagar Essa taxa E o diretor Darçai Ficar rindo Na nossa cara Absurdo total E a candidata Deputada Então lembra bem Do nome do cidadão Antônio Claré Para ser candidato A deputado Na próxima eleição Não esquece não É o cara Da Açaia O diretor da Açaia Que está rindo de você Que está rindo Da sua conta De água Que está chegando Nesse preço absurdo Na sua casa O senhor Antônio Claré O nome do cidadão Onde 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 do cidadão Obrigado.